Apertou, soltou, apertou, soltou. Ai, querida, já fez seu treino hoje? Eu estou aqui, ó, focadíssima no meu aplicativo, treinando o meu exercício da semana. Hoje eu vou ensinar vocês a usarem os acessórios. É o treino do intermediário. Uai, Kátia, perdi o do começo, então assiste esse vídeo aqui onde eu ensinei o treino pra iniciantes. E hoje a gente vai focar aí no treino de intermediário, onde eu ensino passo a passo de como vocês podem começar a, literalmente, introduzir os acessórios. Na terceira semaninha de treino, de acordo com o meu app, a gente vai utilizar esse acessório aqui, que é o cone. Esse conezinho aqui, ele parece um espermatozoidezinho, mas ele vem com um peso, um pezinho de 45 gramas. É até branco, né? Esse aqui é o branquinho, que é o de 45 gramas, mas ele tem de outras cores. Tem de 20, 32, 45, 57, 70 gramas. Se bem que hoje em dia já tem cone de até 110 gramas. Fortalecidíssima. Vou tá sentada. Não, né, louca? Como é que tu senta e introduz o negócio? Vai ficar ali, ó, em pé. Ou vai ficar aqui, ó. Apoiou só na beiradinha da cadeira. Tá pegando eu aí, produção? E jogou o corpinho aqui pra trás, ó. Aí a Xerolaine tá de cara pro mundo. Nessa posição, você consegue introduzir o seu conezinho. E aí a minha sugestão, pra vocês treinarem em pé, pro cone poder pesar sobre a musculatura. Ai, Cátia, como é que eu faço? Sabe quando a gente usa o OB? Ele até parece um OBzinho, né? Só que qual que é a diferença do cone pro OB? O OB, linda, tu usa quando tá menstruada, né? O cone não, né? Outra diferença. O OB, na hora que você introduz ele dentro do canal vaginal, você empurra o OB até o fundo. Pra ele pregar lá, juntar, encostar no colo do útero, pegar o sangue e absorver aquele sangue ali. Se o OB, ele fica na portinha, na entradinha, tu já viu que um elefante incomoda muita gente, um OB incomoda, incomoda, incomoda muito mais. Cone não, é o contrário. Tá aqui o canal vaginal. Pegou o conezinho e introduziu, na hora que ele passa da musculatura, uf, é ali que ele vai ficar. Não é pra introduzir o cone, nananana, não. Ele não vai incomodar, fica tranquila, tá? Por quê? Porque ele não é poroso. O OB incomoda porque ele é poroso, então ele tira a sua lubrificação. O cone aumenta a sua lubrificação íntima. Por quê? Ele pesou sobre a musculatura. Você começou a fazer o aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Aumenta a irrigação sanguínea. Aumentando a irrigação sanguínea local, a gente fica mais lubrificada. Manda um comando assim pro cérebro. Cérebro, tá alguma coisa pesando lá embaixo. Contrai pra não deixar essa coisa que tá lá embaixo cair. Aí o cérebro, deixa comigo. E aí ele faz com que as fibras musculares se contraiam e mantenham ali essa contração e essa força muscular. Aí voltando aqui pro treino, quando que utiliza? De acordo com o aplicativo do aperta e solta, a gente começa a introduzir o cone a terceira semana de treino. Que aí você já passou duas semanas treinando a sua musculatura e adaptando aí a sua musculatura pra poder receber uma carga, digamos assim. Agora que eu sou uma pessoa que malha, nossa, o resto do corpo, né, linda? Porque a xerulane era o único músculo que eu malhava. Agora eu entendi carga. Bora pro terceiro treino? Treino da terceira semana? Aí a gente vai vir aqui, ó. Aí a gente vai vir agora no treino do intermediário. Bora lá. Terceira semana e quarta semana. Então o primeiro treino aí, a gente tem a aulinha como sempre, o primeiro treininho da semana de... da terceira semana. Bora aqui, ó. A bolinha agora, ela vai subir e descer. Então a gente vai fazer isso só que mais rápido. Tá vendo, ó? Soltou. Aperta e solta. Aperta e solta. Apertou. Soltou. Apertou. Soltou. Soltou. E a última. São quatro séries de sete repetições. E de novo a gente tem um intervalo aí de 45 segundos. O que que vai acontecer nesse treino? A gente vai fazer quatro vezes. E aí no finalzinho a gente faz o treino de resistência novamente. E aí a cada dia que passa, a gente vai aumentando aí o nosso tempo de treinamento. Agora a gente vai fazer um treininho de resistência. Só que agora a gente vai, ó, subir e segura, 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 segura. Respira, mulher. Não morre não, louca. Segura e solta. Então a gente vai segurar por sete segundos. O tempo de descanso é sempre o dobro do tempo de treino. Então se você segurou sete segundos, você solta catorze. Eu segurei dez segundos, você solta vinte. Prepara de novo. Apertou. Soltou. Oh, errei. Segura, segura, segura e solta. São sete segundinhos ali segurando. E a gente vai ter aí... Por que que eu gosto do aplicativo? Porque você não precisa mais... Porque quando não tinha aplicativo, o pessoal se perdia na contagem. Agora, com o aplicativo, não tem mais como se perder. Ó, de novo, hein? Vamos lá. Apertou. Segura um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e solta. E aí a gente vai ter o intervalinho de descanso. Então você vai fazendo esse treininho aí todinho até terminar ali todas as suas oito contrações. Vamos fazer mais uma. Só a última aqui, ó. Apertou. Segura. Um, dois, três, quatro. Respira, louca. Cinco, seis, sete e solta. Tá achando que eu não sei... O que que acontece quando eu falo com exercício de respiração? Vocês apertam e fazem assim, ó. E para de respirar. Meu, hein, doida? A gente respira com o pulmão e segura com a xerolaine, louca. Não precisa ficar sem respirar, não. A última. Vamos lá. E apertou. Segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e solta. Aí ele vai ter mais 14 segundinhos ali. E agora a gente vai fazer uma piscadela. Te prepara que a velocidade agora vai ser a velocidade número cinco do creu aí, hein? Ó, te prepara. Prepare-se para o treino de pulsação. E agora, ó. Aperta, solta rapidinho. Apertou, soltou, apertou, rapidinho. De acordo com a bolinha. Pronto. Cinco piscadinhas e aí dez segundos de descanso. E aí você vai treinando a piscadinha. Lembra que eu falei que a velocidade faz a diferença? Ó lá, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Pronto. Um outro acessório que a gente tem também aí no intermediário. E aí a gente começa a utilizar ele na quarta semana. Porque o treino são seis semanas de treino. As duas primeiras de iniciante, duas de intermediário e as duas últimas de avançar. Então, na primeira semana de intermediário a gente começa com o cone. Na segunda semana de intermediário a gente começa com o personal. Que é um vibro pequenininho, fininho. Ele tem cerca de 11 a 12 centímetros de comprimento. Com 1,5 a 2 centímetros de diâmetro. E ele tem que ser assim, ó, fininho e liso. Aí você fala assim, Cátia, eu posso usar aquele que eu tenho lá em casa? O Xandão, Ricardão... Qual é o nome do vibro de vocês? Ai, gente, ó... Barney, querida, é quando o Barney é aquele dinossauro. Eu tenho um Barney também, um dinossauro lá. Eu tô dizendo... Aí você fica perguntando aí se você pode utilizar o seu Barney que você tem na sua casa. Não pode, garota! Não pode! Tem que ser pequenininho, fininho e liso. Porque aí na hora que você faz o aperta e solta, ó, aperta. A musculatura tem que fazer força pra poder encaixar o trem fininho. Aí no dia que você tiver na rua, caiu sentada no fininho aqui, ó, você... Opa! Dei conta de apertar. O fininho acha que é quem? A latir. O grandão. Tudo uma questão de perspectiva. Onde você tem aquele trino câncer? Só compara com uma galera que eu conheço. É grande. Para, garota! Para, garoto! Ele é muito legal pra quem tem problema, por exemplo, de falta de orgasmo vaginal. Deixar uns 5 minutinhos ligado dentro. Não é pra ficar... Não, não, não. É só pra poder deixar ligadinho. Estimular as terminações nervosas. Estimular a musculatura. Pra quem tem vaginismo é bem interessante. Pra quem tem vulvodínia. Pra quem tem alguma condição, assim, de dor, estreitamento, falta de orgasmo. Deixa paradinho lá dentro só pra poder ir estimulando essas terminações nervosas. Ligadinho ali uns 5 minutinhos. E depois começa fazendo os exercícios. Então também é um acessório extremamente utilizado e extremamente interessante aí pra ajudar a gente a ganhar velocidade, a ganhar força no nosso treino, tá? Ele vem dentro do kitzinho aqui do aperta e solta, que vem dentro dessa sacolinha que tu pode guardar, minha irmã, na gaveta, na gaveta de calcinha, onde for. Ninguém tá sabendo o que é que tem dentro. Ui, caiu minha rola! Pega aí, obrigada senhora! Te preparo aqui agora, na quarta semana, a gente vai subir esse treino aí em etapas. Então a gente vai fazer. Aperta 1, 2, 3 e solta. Entendeu? Então olha só, a gente tava fazendo só a contração da musculatura como um todo. Aperta e solta, aperta e solta. Agora a gente vai intervalar. Então você vai fazer uma força. Qual que é o segredo? Presta atenção. O segredo é você fazer uma força fraca, média, tudo. Soltou. De novo. Fraco, médio, tudo. Soltou. Então você vai fazendo intervalado. Vamos lá. Ó. Te preparo. Apertou. 1, 2, 3, solta tudo. De novo. E 1, 2, 3, solta tudo. Mais uma vez. E 1, 2, 3, soltou. Mais uma vez. 1, 2, 3, soltou. Vai lá. Aperta. 1, 2, 3, solta. E a gente vai aumentando a quantidade de repetições. Vai seguindo a bolinha por aí, louca. Aperta, soltou. Aperta. 1, 2, 3, soltou. Faltam 3. Vai lá. E 1, 2, 3, soltou. Vai. 1, 2, 3, soltou. Não morre, não. A última. E 1, 2, 3. E solta. E aí a gente entra de novo aí no nosso tempo de intervalo. Percebe assim, agora que você fala assim pra mim, mas Kátia, esse daí foi mais difícil. Lembra que é um método. É porque aqui eu tô te passando o primeiro treino de todas as semanas, porque eu te prometi que eu ia te apresentar o curso como um todo. Então, quando a gente chega na terceira semana, a gente já tem consciência. A gente já trabalhou força e a gente já trabalhou resistência. O que a gente tá treinando agora? A quinta habilidade da vagina. Lembra? A mobilidade. E aí a gente vai fazer a repetição aí desse treino. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui comigo, louca? Quais são as sensações que você tá tendo aí? O que que tá acontecendo contigo? Tá dando um calorzinho? Tá dando uma lubrificaçãozinha? Tá sentindo um negócio diferente? Deixa um foguinho aqui pra mim nos comentários. Deixa a mãozinha do aperta e solta aqui nos comentários pra eu saber que você ainda tá aí. Você não me larga sozinha aqui não. Tá treinando? Eu tô aqui treinando. Tu tem que tá aí treinando também. Então vai percebendo o que que tá acontecendo no teu corpo. E é só pra você entender que não é só apertar e soltar não. Que tem todo um aparato. Tem que eu estudei pra isso daqui, amiga sua louca. Pra fazer um treino que você consiga acompanhar. Então pode ser que agora você não consiga. Mas eu te garanto que fazendo o método certinho e treinando todos os dias aí com aplicativos, resultados, ó, são sensacionais. E já vou te adiantar. Se você ficou com alguma dúvida, as minhas alunas têm o suporte de uma equipe de fisioterapeutas que tira todas as dúvidas dela ali. Tá, querida? É o único curso que vocês vão encontrar isso daí. Ah! E por último, tem esse acessório aqui que é o Benoit. Mas o Benoit só é utilizado no treino de avançado. Então esse daí vai ficar pra um próximo vídeo. Agora, se você quer aprender mais sobre esses exercícios, no dia 5 de novembro eu vou fazer uma live te ensinando quais são os exercícios aí que tem todos dentro do meu aplicativo. É isso mesmo. E a gente vai treinar ao vivo, ao vivíssimo. Ah, e ó, não conta pra ninguém, tá? Então vai ter a promoção do curso mais o aplicativo e você vai aprender aí todos os exercícios que vêm dentro do app. Tô te esperando lá. É muito simples pra você poder participar da live que vai acontecer comigo no dia 5 do 11, às 8 horas da noite, aqui neste canal do YouTube. E a gente vai aprender não apenas os exercícios do iniciante, mas o iniciante, o intermediário e o avançado. Todos eles aí, tu vai anotando aí direitinho. E o melhor, não é só pra anotar não, é pra gente treinar juntas. Então no dia 5, você deixa essa sua xerolane bem relaxadinha porque à noite a gente vai botar ela pra malhar. E se depois você quiser continuar na malhação aí na sua casa também, tá tudo certo. Eu espero vocês numa live aqui no YouTube, mas se cadastra por aqui e fica de olho no teu e-mail. Porque através do teu e-mail eu já vou te mandando aí algumas informações também pra você ir dando uma... Avescida. Boa. Pra você já ir aprendendo algumas coisinhas aí com essa sua xerolane, tá? Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. E se quiser aprender os treinos do iniciante, já clica nesse vídeo aqui. Vai lá. Tchau.